Opa e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss, com mais um vídeo no canal sobre Magic Duels ou Magic Duelos, Duelos de Magia, tudo faz Continuando aí a campanha do Revolta do Ether, agora a segunda parte E também concluindo a minha missão, né, que eu tinha que vencer duas partidas com deck verde ou vermelho, né, cujo é uma mágica verde ou vermelha Vamos ver se esse deck aqui tem mágica verde ou vermelha, que eu não lembro Pra ajudar Oba, tem vermelha Tem duas aqui, tá, então tá Já até começa a confirmar a mão, né, manter a mão Uma mana vermelha só já é o suficiente, que já dá pra descer o que eu quiser Tem uma criatura aqui toda vez com artefata no campo de batalha, sobre seu controle Causa um de dano ao oponente, legal Magic Instantânea Causa dois pontos de dano, distribui do jeito que eu quiser entre duas criaturas e jogadores 3 manas mágicas instantâneas, destrua criatura alvo Se você controlar um artefato desde integração, causa três pontos de dano ao controlador daquela criatura Legal Interessante Então pra usar isso aqui eu preciso de um artefato, ok Aqui a gente vai invocar essa criaturinha já Ok também Essa criatura não pode atacar e defender, né Ah, tá, ela não pode atacar sozinho Defender ela pode Ah, meu bicho é um 3 Sei lá Se ele baixar outro bichinho desse aqui, dá pra matar os dois com uma dessa Então eu gasto Gasto nisso mesmo Eu acho que compensa atacar porque ele não tem como Ele não defende, né Então Toma um todo turno aí Tô sentindo falta dos artefatos do deck, né Já que tem tanta criatura em mágica com efeito com artefato, né Tá faltando um artefato Parece um cofre de imano Não, pá, vai ter uma criatura em artefato Só que primeiro eu acho que eu vou me livrar Daqueles dois bichos aqui Um aqui Um aqui Pronto No próximo turno eu posso Descer isso aqui Que tem ímpeto mesmo, né Ele ainda vai tomar um de dano por causa da habilidade do Desse bicho aqui Aí depois quando eu usar isso aqui Ainda Vou poder usar a habilidade Vou causar 3 pontos de dano ao controlador A gente vai causando dano aos pouquinhos E vou causar isso aqui No líder de combate Se você controlar o artefato Ele recebe mais 2, mais 1 É... Tô que esperar um tempo aí pra... Acho que compensa descer esse E fazer isso aqui É porque eu destruo aquilo lá Beleza, deu certo Um... É... Agora tem problema na cabeça. Só pode, né? O cara vai tomar uma sarrafada... Vai tomar 3 voando, não é 3? Vai destruir isso aqui, hein? Saco! Cara chato, velho! Isso aqui, ele entra com X marcadores e... Eu removo o marcador e causo um de dano no jogador e na criatura. Se eu pudesse direcionar para a criatura, eu jogava aqui. Vou deixar isso para defender, né? Já que ele pode matar e bater 3 nele e fazer a vida dele cair para 9. Ah, esse bicho aqui só tem efeito quando entra. Então, beleza. Dá para segurar. Dá para administrar a partida até a vitória. Que saco, hein? Só que acho que ele vai entrar para matar o anjo, hein? Tomara que eu tenha marcador suficiente. Tomar 7 de dano. Não, 7 não, né? Porque eu vou tomar 5. 1, 2, 2 aqui eu vou blocar, né? Tem 3 de resistência, ele não tem mais efeito nenhum que ele possa usar para... Para me foder, então... Já era. Como eu falei, né? Sacrificar isso aqui para matar o anjo. Não tinha muito o que fazer. Olha, a diferença é de... Está em 6, vai diminuir, vai aumentar em mais 3, vai a 9, né? A diferença é de HP. Então, está tranquilo também essa partida. Então, ele pode fazer outra ficha. Sacrificar esse outro quebra-cabeça, hein? Debilidade. Quando entra no campo de batalha, ele cria uma... Uma ficha de criatura... E se ele pagar uma branca e uma colher, ele sacrifica e põe outra. Então, tá. Então, ele na verdade pode pôr ainda mais uma ficha. Carta mais inútil que essa, né? Terreno. É, isso aqui como é que é? Resino card de criatura do meu cemitério e... Devolvo ele para o campo de batalha. Olha, estou vacilando. Não tinha visto isso aqui. Ah, vou remover isso aqui. Hum... Trago ele para o campo de batalha e no próximo turno eu estou batendo com isso. Mas o resto ali só tem magia mesmo. Não que tipo isso aqui morrer, vai pelo menos eu levar isso aqui... Ou duas... Descer um zuc... Filho da puta... Maldito anjo... Ah, foda-se. Se eu descer um artefato aqui, acaba o jogo. Seis... Oito... Nove... Nove... Tô com cinco de life só. Puta que pariu, mano. Pior merda que tinha que vir é um terreno agora. Ah, devia ter atacado com isso, mano. Isso aqui não defende, mano. Cacete, mano. O cara polvoou a mesa de tal maneira... Tá. Eu vou acabar com um de life, velho. Na esperança de comprar um artefato no próximo turno. O jogo empatou. E... Se eu comprar um artefato... Isso aqui é um artefato? Não é, velho. É um dragão. Mas eu já sei como eu consegui. Ah, tá. Eu posso virar um artefato? Não. Vou virar uma mana mesmo pra invocar. Essa porra não vai adiantar empurro nenhuma mesmo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tô torcendo que ele mate essa jossa. Isso. Obrigado. Ganhei. Tchau, otário. Ganhei na cagada dele, velho. Puta que pariu, velho. Essa foi foda, porra. Vitória, caralho. Caralho, velho. Que merda, hein. Então, galera. Espero que tenham gostado aí. Fechei a quest aí, né. Que tava desde o primeiro vídeo, né. Concluída. Ganhei oito golds aí. Oitenta, oito. Oitenta golds. Ah! Apertei rápido demais. Foi mal. Então, galera. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e divulgar os vídeos do canal. Quem é inscrito também, por favor, se inscreva. E também não deixe de clicar no sininho pra receber todas as notificações do canal, ok? Então, vou encerrar por aqui. E no próximo vídeo vem a terceira parte da campanha Revolta do Ether. Muito obrigado por tudo. Ótima semana a todos e tchau.